Música Canto agora esse samba negro Que pode vir por bem ou vir por mal Canto agora, mas em segredo Pois pode lhe suar irracional De tamanha força que tem De tamanha força De tamanha força De tamanha força que tem De tamanha força De tamanha força Venho por meio desse Declarar minhas intenções Se por acaso quiser Estou por aí Sou pássaro solto De repente não volto mais Guarde o que sobrar de mim Porque a sobra é a parte que eu te dei Se não for suficiente Pelo menos eu tentei Não me culpe Se não pude raivar Pois minha alma é grande É preciso navegar Música 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 Ao conhecer mais a cidade De Barra de São João Algumas coisas chamam a atenção Nessa rua aqui A sensação que eu tenho É como se eu estivesse Em um cenário de filme Ou novela de época A rua de pedra Os casarões antigos E a arquitetura Que impressiona Pelas cores As portas Janelas Detalhes E a gente vai conhecer Um pouco mais Simpatia é quase amor Esse é um dos poemas De Casimiro de Abril Que ganhou destaque Aqui Nesse espaço Funciona um restaurante Que tem muitas referências Na decoração Uma mistura Do estilo clássico Com rústico E se tornou Um dos pontos turísticos Da cidade Música O lugar É um casarão Do século XIX Onde funcionava Um armazém Aqui Passado E presente Se misturam Nos móveis Nos elementos Além das poesias E obras de arte Espalhadas Por todos os cantos Música O restaurante funciona No casarão Há cinco anos Aqui eventos também São realizados Mas quem passa Pelo local Não pode deixar De experimentar A famosa muqueca Ou os petiscos A famosa muqueca I would give my hair gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead not at me Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipinero's walking in When she passes a smile She doesn't see Because of all And she doesn't see What do you think? She doesn't see 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 And who will tell us Fabiana 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 She doesn't see 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 She can see She doesn't 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 know Pra reconquistar aquela antiga fama Veja bem, perceba que é tarde pra chegar com esse drama A Deus me livre de desalinhar meus chakras A Deus me ajude a memorizar meus mantras Que Deus me guarde os seus contatos imediatos Deus me defenda de reprisar essa novela E é aí que você se engana, achando que eu sou o mesmo Saiba que hoje eu sou outro, encontrei o meu lugar Já estou em outras ondas, conhecendo outros beijos Tenho até outras saudades, novos portos me esperam E eu vou E eu vou E eu vou E eu vou